Música Estou aqui de volta para falar um pouquinho sobre o mercado de milho, contratos futuros. Nós vimos para alguns clientes nossos um gráfico que mostra os preços de Chicago para contratos futuros de milho. É um gráfico semelhante a esse aqui. E ali nós temos vencimentos, o maior vencimento futuro para julho de 2022, com preço de R$ 65,77. Isso aqui é sem prêmio, convertido para real, por saco, baseado no câmbio de hoje R$ 5,19. E logo em seguida, setembro de 2022, nós temos aí R$ 62,80, uma variaçãozinha pequena. Agora, por que nós temos essa subida constante nos vencimentos de contratos de milho? Primeiro, como dissemos na semana passada, segundo o USDA, o último relatório, divulgou uma leve piora nas lavouras de milho e soja nos Estados Unidos, que são os maiores produtores de soja do mundo, então são grandes influenciadores dos preços. Segundo, o estoque deles é muito baixo, é o estoque mais baixo da série acompanhada, da série registrada até hoje. Ou seja, os Estados Unidos vão ter que reduzir um pouco a exportação, porque senão existe um risco de desabastecimento interno lá nos Estados Unidos. Agora, lembrando, né, moçada, esse gráfico que eu enviei, ele se trata de preço, dólares por bucho, é convertido depois para o nosso câmbio real, né, então ele mostra uma alta quase que constante até julho do ano que vem, isso para hoje, para esta semana, né, porém isso pode mudar na semana que vem, né, acredito que não nada muito drástico, mas pode mudar. E aí temos que prestar atenção no dólar, né, porque o preço pro americano, o preço do milho pro americano lá na bolsa de Chicago, para eles é dólar, né, x dólares por bucho, né. Para nós é x dólares por bucho, ou seja, x dólares por saco de milho, e depois nós temos que converter esse valor dólar para reais, né. Então, pode acontecer do milho subir em Chicago, e aí quem acompanha o Chicago vai dizer, pô, mas subiu milho em Chicago, por que aqui não está subindo, né. Porém, aí nós temos que converter para o nosso câmbio, né. E aí pode ser que aconteça o seguinte, sobe em Chicago, porém o nosso câmbio cai, que seria um sinal de melhora da economia, seria um sinal positivo, e aí baixa automaticamente o preço do milho. Então, sobe lá, mas nem sempre quer dizer que vai subir aqui, né. O preço do milho é o mais alto da história, 95 reais. Em reais é, mas em dólares por bucho, não é. Nós tivemos uma alta ainda maior, o preço estava maior ainda em 2013, né. Então, tem espaço para subir? Tem, tem sim. Já foi maior do que está hoje, já foi 19 dólares, né, por bucho, né. Isso aí vai dar 105, 110 reais por saco. Então, se fosse no câmbio de hoje, né. Mas, lá em 2013, o preço foi ainda superior ao preço que está hoje em dólares por saco. Então, lembrando, moçada, o grande influenciador desta tendência de alto, desses vencimentos levemente altos, é os estoques americanos baixos. A chance de não ter uma safra excelente lá, talvez ainda seja maior do ano passado, mas não é excelente. As condições das lavouras no último USD que eu vi, estavam piores do que a semana anterior, né. Embora a previsão de produção fosse maior que no passado. Mas, confronta com o estoque extremamente baixo. Isso não permite que eles exportem aquilo que eles exportem todos os anos, né. Agora, mais uma vez, lembrando, né, moçada, pode acontecer desse preço mudar, né. Pode acontecer disso mudar na semana que vem. Depende de muitos fatores. Se vocês lembrarem, por exemplo, lá no início da pandemia, né, vários indicadores simplesmente despencaram, por exemplo, valores de ações de bancos, né. Alguns deles despencaram um abismo, criou um abismo nos gráficos de interpretação, né. Como nós vemos aqui o dólar, inclusive, em 2020, janeiro de 2020, houve essa alta drástica aqui, ou seja, subiu de patamar, ficou aí acima dos 5, deu leves osciladas, mas sempre acima dos 5 reais, né. Petrobras, por exemplo, formou um abismo aí nessa linha gráfica de valorização das ações, simplesmente despencou, né. Então, a pandemia ou uma nova notícia, como, por exemplo, essa variante mu, aí pode mudar o cenário, inclusive, dos preços de milho e soja, né. Quem está ganhando com isso, a gente não sabe dar certo, né, mas certamente tem alguém que está ganhando com as notícias, né. Espero que sejam nós, brasileiros, espero que sejam nós, agricultores. Conversamos no próximo Bote-Papo, uma excelente semana para vocês, quem vai iniciar plantio nos próximos dias, um bom plantio aí, e que as chuvas sejam normais para esse ano, para nós termos aí outra super safra.